Meu nome é Marcos Antônio, tenho 38 anos de idade, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, sou membro da Comunidade Católica Boa Nova há 8 anos, membro de vida, mas vim da realidade do acolhimento. Minha mãe teve sete filhos, dentre eles dois homens e cinco meninas, e vivemos enxergando, observando, vendo todo o processo de alcoolismo do nosso pai. Desde criancinha eu via muito ele batendo e minha mãe batia, batia, batia. Eu, como criança, aquilo era normal, para os meus irmãos também. Só que um dia minha mãe se cansou de apanhar, teve que ir embora, teve que ir embora, deixando aquelas sete crianças nas mãos do nosso pai, que já estava no grau avançado do alcoolismo. Anos depois ele faleceu, com 49 anos, e ficou, aquelas sete crianças. Dentre elas, sou uma, sou eu. Tinha, na época, 12 anos de idade. Tive que tomar de conta dos irmãos, dos outros que ficaram. O mais novo tem um ano e oito meses. Eu, naquele período, já velhava pelo mundo do alcoolismo. Também achava normal, por meu pai ter usado, ter feito muito o uso daquilo, achava que era normal, que para ser homem precisava daquilo. E vivemos, fomos vivendo na rua, pedindo ajuda a um, pedindo ajuda a outro. Fui adotado umas 14 vezes. Pessoas enviadas por Deus. Deus enviou aquelas pessoas para nos ajudar. Mas, eu cego que estava, nossos irmãos também, a gente não queria mais mudar de vida, né? Já estávamos entregues às coisas que o mundo estava nos oferecendo. Até que eu tive a ideia, porque eu não estava conseguindo mais. Eu, já com 13, 14 anos, já tinha conhecido a maconha. E aquilo, para mim, já estava fraco. Eu tinha que consumir coisas mais fortes, mais pesadas. E eu não tinha mais como cuidar dos meus irmãos. O que é que eu tive que fazer? Sair porta a porta, procurando se alguém gostaria de cuidar de uma criança. Eu fazia propaganda, dizia que uma sabe fazer, lavar casa, outra sabe lavar roupa, outra sabe cozinhar, outra sabe passar. Até o ponto em que fiquei só, eu e meu irmão. E meu irmão tinha como espelho eu, ele queria ser que nem o irmão dele. Mas, eu disse para ele que essa vida não dava certo para ele, não dava certo para ninguém. E eu queria deixar ele também como uma família, pois só assim eu tinha essa certeza de que ele estava sendo bem cuidado. Até que eu consegui uma pessoa, essa pessoa que morreu em conta dele. E eu, entre aspas, né, fiquei só. Deus não me abandonou. Mas eu fui me afundando cada vez mais da drogadição. Fui me afundando, me afundando, entrei no pó, o craque chegou. E eu, um homem, um rapaz, trabalhador que era, não queria mais trabalhar. Não queria mais trabalhar. Comecei a me enraizar mesmo no fundo do poço. Chegar ao ponto de estar catando lixo e estar comendo comida estragada. É, porque o inimigo faz assim. O inimigo nos joga, ele faz a gente errar e depois joga na nossa cara. Mas, eu decidi, né. Eu digo, poxa, essa vida aqui eu não vou sair mais, mano. Tantas vezes, tantas vezes eu tentei sair e não consegui. Tantas vezes eu tentei e não consegui. É, eu acho que para mim não tem mais jeito. O jeito que tem é eu acabar com essa vida mesmo. Viver nessa vida até os dias finais. Um dia, acordei pela manhã no viaduto no qual eu residia, né, com uma turma de 20, 25 meninos. E me senti só no meio da multidão. Decidi mudar de vida, pedi ajuda. Começou a quebrar o orgulho que existia dentro de mim, a vaidade, a soberba. E fui em busca dessa ajuda. Conheci um padre, o padre Marcelo Cesarino, lá de Natal, o qual decidiu. Decidiu abrir, decidiu abrir, abrir meus olhos, né. E mostrar que existia um Deus, que existia um Jesus que estava prestes, que estava disposto a me ajudar, a me libertar. Foi através dele que fui apresentado à comunidade católica Boa Nova. Fizemos todos os processos de triagem, né. Fui conhecer esse trabalho, fui ver verdadeiramente se era para mim mesmo, se dava para mim mesmo. Até que, feita a triagem, cheguei. Cheguei na comunidade. Fui um cara mais amado no mundo. Me acolheram com muito amor, com muito varinho. Não procuraram saber o que foi que eu tinha feito, por que eu tinha chegado até aqui esse dia. Mas só me acolheram, me abraçaram. Sou muito grato a Deus. Agradeço muito ao Senhor Jesus por todas aquelas pessoas que abriram o seu coração para me ajudar, para me mostrar que eu não era aquela pessoa. Eu estava aquela pessoa, mas não era aquela pessoa. Fui recebido com amor, com carinho, coisa linda. Coisa linda, aquilo me apaixonou. Mas ainda faltava algo. Faltava uma entrega minha. Faltava uma entrega de coração. Passei dez meses, a dureza no coração ainda estava muito, a vaidade, a soberba ainda existia muito dentro do meu coração. E não aguentei o que a comunidade me pedia, a obediência, o amor ao próximo. Eu já tinha recebido tudo isso, mas ainda não conseguia repassar para os meus irmãos, para aquelas pessoas que estavam lá se tratando comigo. Fui-me embora, voltei, voltei para o mesmo lugar. Voltei para o mesmo lugar, mas já voltei, não voltei mais como era antes. Algumas coisas, a semente ficou plantada dentro do meu coração, que algumas coisas que eu praticava quando estava na rua, eu não conseguia mais praticar depois que passei esse período na comunidade. Ainda aguentei três meses, três meses lutando contra a vontade de Deus. Mas voltei de novo, e a comunidade me abraçou, me acolheu, me amou e me mostrou que eu sou capaz, que eu consigo amar, que eu consigo ser canal da graça de Deus na vida de muitas pessoas. Voltei para concluir o ano, o ano no qual a comunidade nos pede. Concluindo esse ano, eu decidi, já estava tocado, né? Tocado por esse amor, por essas pessoas que me ajudaram tanto, que me acolheram, que me mostraram, que abriram meus olhos. E continuei. Pedi ajuda, disse que queria fazer essa experiência missionária, porque eu achei muito bom, achei muito bom o jeito no qual eles tratavam as pessoas. Achei muito bom, muito bom mesmo. E eu queria aquilo para mim, era aquilo que eu precisava. Era daquilo que eu estava precisando, com o coração chagado. De tanto ter errado, tanto ter errado, tanto ter errado, tanto ter errado. Mas o Senhor Jesus, nas pessoas da comunidade Boa Nova, não desistiram de mim. Sempre me amando, sempre me amando. Hoje, graças a Deus, já se passaram os oito anos, sou missionário de vida. Busco, luto, ser esse canal da graça de Deus para a vida de cada um desses meninos que moram conosco hoje, espalhados nas nossas casas em todo o Nordeste. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está passando por essa realidade, ou conhece alguém que está passando por essa realidade, seja o canal da graça de Deus na vida dele, como aquele padre foi na minha. Seja o canal da graça de Deus na vida daquelas pessoas, e diga para eles que é possível, que é possível. Porque, meu irmão, se Deus fez na minha vida, Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na sua também. Basta você abrir esse coração. E hoje, hoje eu não consigo me enxergar vivendo outra vida, vivendo outra realidade que não seja essa. essa realidade de idolar-se, de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer o bem sem olhar a quem. Tudo isso abrange a comunidade que apalta a boa nova. E hoje, graças a Deus, sou muito grato ao Senhor. Não sou merecedor, mas Ele, na sua misericórdia infinita, me deu um presente maior, que é o noivado, né? Que é noivar, foi um dos processos da minha cura, foi me curar disso, que para mim o matrimônio não existia, para mim o matrimônio era coisa fruta, mas aí a comunidade me apresentou, me mostrou de que nos é necessário. Deus não nos fez para vivermos sozinhos, e sozinhos a gente não consegue mesmo, não consegue mesmo. Sou muito grato, só tenho a agradecer ao Senhor Jesus e a todas as pessoas, todos os membros que fazem parte da comunidade católica Boa Nova. E ser Boa Nova é ser Jesus. E ser Jesus é ser Boa Nova. Amém. 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 Obrigado.